Se o DJ te mandar, você tem que obedecer Se o DJ convidar, tu tem que aceitar o convite Vai dar buceta só por se envolver dando crime Os moleque vai te vuzilar, os moleque vai te vuzilar É Rajadão de piroca daqui O moleque vai te vuzilar, o moleque vai te vuzilar Se o DJ te mandar, você tem que obedecer Se o DJ convidar, tu tem que aceitar o convite Vai dar buceta só pro desenvolver dando pin Vai dar buceta só pro DJ que solta o pin Vai dar buceta só pro desenvolver dando pin Os moleque vai te fuzilar, os moleque vai te fuzilar Os moleque vai te fuzilar, os moleque vai te fuzilar É rajadão de piroca daqui, rajadão, toma, toma, toma É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca de lá É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca de lá Os moleque vai te fuzilar, os moleque vai te fuzilar Aê, conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, aê!